Oi gente, estou de volta e hoje o vídeo é de recebidos de uma marca nova, pelo menos nova para mim, que eu não conhecia, que é a marca Rubelita e os produtos vêm nessa caixa, que é uma caixa bem grande, veio bastante produto para a gente testar, então vai ter muito conteúdo para o canal, e o primeiro produto que eu quero mostrar para vocês é a Progressiva, que é essa embalagem e tem a tecnologia ATH, que é a linha Trata e Hidrata, é uma progressiva orgânica, zero formal e é compatível com todas as químicas, mas muito importante, sempre faço o teste de mecha. O Botox, que também segue a mesma linha da progressiva, é sem formol e tem a mesma tecnologia, ATH, a linha Trata e Hidrata. Tanto a progressiva quanto o Botox, gente, eles têm a base principal que é o ácido lático, ó, essa é a cor, o produto está tombadinho, mas é que ele vem dentro da caixa, ele veio assim, então caiu para a tampa, ó, tem aqui na tampa, mas ele é bem consistente, ele não cai, em breve a gente vai ter muita resenha. O próximo produto que eu vou mostrar para vocês é um produto que eu já testei e é o próximo vídeo do canal, que foi a linha de nutrição, que é esse kit aqui, que é lindo, achei a embalagem maravilhosa, que é a linha de manutenção Day by Day é o nome, tá? É uma máscara que contém queratina, óleo de semente de uva e pantenol, é uma máscara antioxidante e é para todos os tipos de cabelo, só que ela faz uma nutrição e ela tem um cheirinho bem marcante, ela já é um pouquinho mais molinha, sabe? Não é... Ela nem chega a cair, tá vendo? Mas quando você coloca na mão, ela fica mais emoliente e ela dá um brilho, gente, um brilho incrível, que vocês vão ver no próximo vídeo, tá? Então veio desse kit Day by Day, veio o shampoo, o condicionador e a máscara, tem também a linha para cabelos danificados, que é a linha Resistente Therapy, esse é o shampoo, esse é o condicionador e essa é a máscara e também segue a mesma tecnologia ATH, tá gente? Então essa é para cabelos danificados, eu usei no meu cabelo que eu queria testar, meu cabelo eu usei há uns dois dias atrás e meu cabelo ficou muito bom com ela, só que meu cabelo eu estou passando por transição, de branco, sem química, faz um ano e pouco que eu não faço uma botox, que eu não faço uma progressiva, então achei que deu um efeito bem legal, porque vocês sabem que o fio branco eles são bem chatinhos, olha aqui, eles são bem rebeldes e eu só tenho química nessas pontas aqui, loira, que eu vou tesourar, sabe? Em breve. E a gente tem também, voltando ao foco, linha para cabelos loiros, olha que embalagem bonita, veio também o shampoo e veio também a ampola, veio uma ampolinha, então assim que eu liberar o próximo vídeo, que vai ser da nutrição capilar, que ficou incrível, ele vai entrar depois desse, vocês vão ver provavelmente o passo a passo da progressiva, tá, gente? Eu já estou me organizando para depois do tratamento entrar o da progressiva. Veio também uma cartinha dizendo que eu adquiri produtos originais da marca e a gente já tem cupom de desconto no site, que é CHEILA10, tá? Eu vou deixar tudo aqui na descrição aqui embaixo para vocês, vou deixar o Instagram da marca para vocês irem lá conhecer a marca, vão valorizar a marca lá, gente, porque a gente tem que ser unido nessa hora, né? E eu fiquei muito feliz com os recebidos, porque, gente, é muita coisa, muito conteúdo para o canal, vocês gostam e eu gosto, né? Então, a gente em breve vai ter muita coisa. Tem também aqui, gente, esse liso mágico, que ele tem 14 benefícios, e tem também o BB Cream, que é um living. Que vocês também vão saber um pouco mais dele. Aqui é só um vídeo para mostrar os recebidos para vocês, falar que a marca é nova, é uma marca que está chegando no mercado aí com tudo, mas em cada passo a passo a gente fala mais detalhadamente do produto que a gente está fazendo, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu vou pedir para vocês, não é inscrito? Se inscreva no canal, deixe o like aqui e compartilhe o vídeo para me ajudar. Um super beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!